Eu vou pedir por favor de vocês todos, começa esse dia maravilhoso com um sorriso no rosto e com gratidão por tudo, tá bom? Por favor, nunca esqueçam que hoje vai ser o melhor dia no mundo e vamos aproveitar demais e ficar felizes demais. Galera, às duas e meia eu vou estar aqui no aeroporto Santo do Mo. Isso, quem quiser, às duas e meia, tô lá. Vou ficar mais ou menos duas horas, uma hora e meia, livre pra vocês. Beijo! E aí, galera do caraco? Obrigado por todo mundo que tá no aeroporto. Obrigado pela presença, amém, tudo. Obrigado pela presença de vocês, vocês são demais, amostridas demais. Sem vocês, não sou nada. Muito obrigado!